LADRÕES PRIMEIRO Criacinha é muito feliz O que você quer? Eu quero um coronel! Essa é a droga mais forte que eu criei. Vamos ver se vai funcionar. Nossa, eu tô maior. E a vergonha tá grossa. Vai se fuder. Ai, moleque chato. Volta aqui, idiota. Agora eu vou te fuzilar. Volta aqui, moleque. Nossa, tem uma pessoa aqui. Fica aqui, criança. Isso não me afeta. Ah, quer saber? O Kank vem cá. Chega! Chega! Chefe, o que a gente tem que matar? Olha, a gente tem que matar ele. Venham encarar essas panacas. Eu tenho que ajudar aquela criança a dominar os poderes. Mas... Ha, cara. F sacs, mas... A gente tem que matar, vamos lá. Que eu te ajude. Que eu te ajude? O que é isso?